Olá amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa Prevê. Ele é católico apostólico romano, ele já esteve na política, e ele é uma pessoa muito ligada à comunicação, ao magistério. Conosco hoje, para os seus cumprimentos, Sérgio Purini. Muito obrigado, meu querido Sidney, uma alegria muito grande para nós estarmos aqui, podendo participar, nós que também temos as nossas ligações de amizade com o pessoal da TV Prevê e com vocês aqui do SEAC também. Então, é uma felicidade muito grande a gente poder participar desse programa. Sérgio, o seu nome é só esse mesmo, Sérgio Purini? Na verdade, para simplificar, ficou assim, e também para diferenciar do Roberto Purini, né? Porque o meu nome completo é Sérgio Roberto de Moura Purini. Sérgio Roberto, uma homenagem aos meus tios caçulas de pai e mãe, e Moura por causa do meu avô que foi fazer a minha certidão, e o Purini por causa do meu pai. Sérgio, você nasceu em Bauru? Nasci em São José do Rio Preto, mas meus pais, enquanto vivos, me contavam que aos 40 dias, eles resguardavam ainda aqueles 40 dias pós-parto, já vieram para cá, para Bauru, e já se alojaram ali na Vila Falcão, onde moro até hoje, e no ramo da farmácia que era o do vovô, o José Purini. Você trabalhou no ramo da farmácia, Sérgio? Não, não profissionalmente. Eu ajudava o papai. Ajudava o papai ali no que podia, né? Mas era criança, da minha infância, geralmente, que eu fiquei na farmácia. O papai tinha uma característica muito interessante, Sidney. Ele era excelente farmacêutico, mas péssimo comerciante. Então, se alguém chegasse lá do sítio e falasse assim, Sérgio Luiz... Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Ele fala, eu não te perguntei, o que você tem? Eu estou com a dor aqui, então vamos cuidar da dor. Sarou a dor, uma semana depois, ele voltava com uma galinha. Falou, Sérgio Luiz, eu não tenho dinheiro para pagar o remédio que o senhor deu, mas o senhor aceita essa galinha como pagamento? Não tem problema, vai ser o jantar de hoje, então. Então tá bom. Só que os remédios, as indústrias não recebiam o frango como pagamento. E as duplicatas vencendo e tudo mais. E ele acabou obrigando-se a vender a farmácia e partir para outros lamos. E você passou a exercer que atividade profissional? Bom, eu tinha acabado de me formar em datilografia na Escola de Franco. E o Roberto Purini, que era... Ficava ali na Rodrigues Alves, não? A Escola de Franco? Isso. Não, na Virgílio Malta. Em cima da Feltrin. Ah, sim. Das lojas de Feltrin. É porque eu fiz datilografia ali numa escola da Rodrigues Alves. Ah. Pensei que fosse a de Franco. Perfeito. Não, não. E, bom, pode até ser, mas quando eu fiz, foi ali na Virgílio Malta ali. Os americanos ficavam em frente da Feltrin e tal, e a de Franco ficava em cima. Porque eu devo ter uns 20 anos a mais que você. Não aparenta. Não aparenta. E daí, qual foi a sua atividade profissional? Então, tem ligação com isso, Sidney. Por quê? Porque eu tinha 12 anos de idade, estava fazendo o que na época chamava-se ginásio, lá no Xavier de Mendonça, e o Roberto chegou um dia lá em casa e falou, Luiz, eu vou precisar do Sérgio Roberto. Por quê? O Joacir Coelho, ele foi convidado para ser cinegrafista lá na TV Globo, e eu estou precisando de um rádio escuta. Valcir Coelho, não é? Valcir Coelho. Valcir Coelho. Eu conheci. Isso, isso. Valcir Coelho. Irmão do Paulinho Coelho, que trabalhou com a gente na rádio também. Eu gravei muito com ele. Isso, a família toda era ligada, tem o César Coelho também, então é uma família ligada à sonoplastia em rádio. E o Valcir foi então para a TV Globo, porque o Roberto não quis segurar, lógico, era uma chance dele ter uma posição mais acima do rádio. E precisava de alguém que desse condições ali na rádio escuta. Aí eu falei, ó, tudo bem, eu aceito. Eu falei, eu vou te pagar R$200,00. Confesso que eu não sei se era Cruzeiros, que coisa que é. Cruzeiros novos. Era R$200,00. Eu me lembro que era R$200,00. E eu que não ganhava nada, vou ganhar R$200,00, pô, para mim é excelente. Então, seis horas da manhã, eu saía da Campos Salles, quadra 7, atravessava o Matagal, que só tinha IT na época, e ia lá para a Terra Branca, que ficava perto ali do estado do Noroeste. Para a admissora da Terra Branca? Para a admissora da Terra Branca. Horácio Cunha? Horácio Alves Cunha, isso. Isso. E o Roberto ficou como o gestor, depois que a dona Lina ficou viúva, né? A Fátima, o Horacinho, os filhos, ninguém assumiu. O Dedé era sobrinho, também não podia, a Ana Tereza também era da família. Mas todos ajudavam, mas quem gerenciava mesmo, quem era o gestor, era o Roberto. E contrataram o Célio Gonçalves para ser às 11h30 o noticiário de lá. E precisava de alguém, então, para alimentá-lo, para ele poder ler o noticiário às 11h30. E aí, lá vou eu. Seis horas da manhã eu ia para lá. Eu não sei se você sabe o que é a Rádio Escuta. Rádio Escuta, a gente tinha que ficar ouvindo emissores de São Paulo e do Rio. Para colher as notícias. Para colher as notícias. Eu gravava em fita de rolo. E depois selecionava para o jornal da... Isso. O jornal falado lá da Terra Branca. Mas eu mesmo é que tinha que redigir. Eu gravava, redigia. E as nacionais, internacionais e locais. Então, quer dizer, eu comecei cedo. Né? Nessa área aí. Profissionalmente falando em termos de rádio. Depois a convivência ali na Terra Branca. Até 72, que eu tive meu primeiro programa de locução. E depois, em seguida, já tivemos... Em 76, eu fui para Barô Rádio Clube. Que ficava ainda na 1º de agosto ali. Onde tinha o lanche de Fátima na esquina. Tinha a Lusitana. A gente fazia... O Batistava à noite. Batista de Carvalho, né? Batista de Carvalho. Falei 1º de agosto, não. Batista de Carvalho. Porque eu gravei... Fiz muito programa ao vivo ali. Momento Espírita, Radiofônico. Célio Gonçalves estava lá também. Perfeito. Muito bem. Grande Célio Gonçalves. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Sérgio. Para a nossa inserção. Institucional. E no próximo bloco, eu quero que você me fale um pouquinho da sua vida religiosa. Porque eu sei que você é uma pessoa muito dedicada à religião. E nós admiramos muito pessoas que têm esse empenho. Não saia daí. Voltaremos no instantinho com o programa Despertar. 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 Amém. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje. Um papo agradável, saudosista, com Sérgio Purim. Sérgio, me diga uma coisa, qual é a sua formação universitária? Eu tenho a formação de comunicação social, porque eu sou da primeira turma de jornalismo da Fundação Educacional de Bauru, hoje Unesp, contendo ainda lá na Vila Falcão. E ficava pertinho ali, onde era a Terra Branca, né? É, mas ficava nas costas da IT, da Instituição Toledaria de Ensino. E perto também da farmácia do seu pai. É, fica em 9h43 a fundação, papai ficava entre quadras 5 e 6 da Campo Salles. Hora de um lado, hora de outro, ainda era paralepípedo, na época que ele era farmacêutico lá. E você se formou então na área da comunicação social? Na área de comunicação social e depois acabei fazendo psicologia também, porque na verdade o que os meus pais queriam, não sei se por influência, meu pai ser farmacêutico e tal, e eu mesmo queria ser médico. Mas confesso que eu seria um péssimo médico. Eu não consigo nem o aroma do hospital, eu me sinto bem. Então, não fui médico do corpo, mas médico da alma, do psiquê, psicólogo. Trabalhou como psicólogo? Não cheguei a trabalhar, porque aí então entrou a vida pública como vereador e não dava para conciliar a psicologia, a vereança e o rádio. Bom, eu quero falar já já sobre a sua filiação partidária, o seu trabalho na política partidária. Mas antes me fale da sua vida religiosa. Eu sei que você sempre foi uma pessoa muito dedicada, muita fé. Pois é, tudo começou com o meu nascimento, né, Sidney? Quando meus pais viram dificuldade para o meu nascimento, eles fizeram uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, que eu seria batizado lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida, Aparecida do Norte. que tão logo que tivesse condições, eles me levariam para lá e a primeira comunhão eu também faria lá. Porque o seu parto teve dificuldade? Teve dificuldade. Eu tive que ser retirado porque era parto normal, né? Então foi na base do fórceps. E a partir daí você já seguiu as pegadas da sua família? Já segui, já, já. Aos oito anos de idade, uma vez eu estava no gradil da paróquia de São Benedito, que é lá da Vila Falcão, onde eu moro, e o saudoso Monsenhor Almir, na época era Padre Almir, jogando bola com os meninos da cruzada, da cruzadinha, era uma faixa amarela com uma cruz azul, jogando bola em cima de onde hoje é a matriz da São Benedito, jogando bola. E faltava um goleiro. E eu, desde que tive a influência da minha avó em ser palmeirense, eu era muito fã do Valdir, que era goleiro do Palmeiras, e desde criança eu sempre brinquei no gol, até hoje, aos meus 68 anos de idade, ainda jogo futsal no gol. E você era ou é bom jogador? Olha, eu fui campeão de futsal municipal pela Reprefarma, que por uma coincidência feliz era uma matriz em Rio Preto, tinha um representante aqui em Bauru, o falecido Caetano, técnico e professor de educação física do SESI, que foram o nosso técnico. Fui campeão de campo na Associação Luso-Brasileira como goleiro, e fui campeão de futebol suíço no próprio Luso também. Então, você é do ramo, então? É, gosto. Hoje eu brinco, hoje eu brinco. Hoje eu não jogo mais, hoje eu brinco. Pela nossa idade natural. Mas, espera aí, você trabalhou em farmácia, trabalhou em rádio, trabalhou em psicologia. Sim. É uma pessoa de muita fé, principalmente na paróquia de São Benvenido. Aos 12 anos de idade já era vicentino, antes já era congregado mariano. E ainda tinha tempo para jogar no gol dos seus times de futebol de salão? Sim, e fui campeão pelo noroestinho, com o dente de leite no gol também. Só que eu era, era não, né? Continuou baixinho. E a trave era muito alta, né? Então, por isso que eu não continuei no futebol profissional. Mas no futebol de campo mesmo? De campo, de campo, futebol. Geralmente não dá muito certo, né? O futebol, o jogador de futebol não se adapta muito com o campo, né? Não, mas eu comecei no... Eu fazia os dois. Eu fazia os dois. Eu fazia tanto futebol quanto de campo, né? Só que no futebol o gol é menor, então para mim era mais fácil. De campo eu tinha que usar mais a minha elasticidade do que, na verdade, a minha altura, né? Hoje eu não teria condições com o que eu tenho de altura para jogar no gol. Hoje os goleiros são de dois metros e tal. Peraí, agora então eu esqueci de mencionar um outro talento seu. A parte política. Eu sei que você militou na política partidária por 16 anos. Como é que você entrou nessa fria, Sérgio? Olha, mais uma vez foi através do Roberto Purini. Ele era vereador, já há alguns mandatos. E na época nós estávamos no bipartidarismo, né? Ou você era MDB ou você era Arena. E o Roberto era do MDB. E as pessoas não tinham, assim, muita facilidade em assinar ficha para o MDB. Então ele chegou para mim e falou Olha, nós estamos com pouco jovem, Sérgio Roberto. Ele me chamava de Sérgio Roberto. Era um dos poucos que me chamava assim. Você não quer assinar só para a gente ter número? Eu falei, ah, se é o senhor que está pedindo... Na época ainda a gente chamava as pessoas de mais idade de senhor, né? Falei, se o senhor está pedindo, assina, não tem problema e tal. Mas só assinando a ficha, certo? Não tem outro compromisso. Não, não tem outro compromisso, não. Chegou na época da eleição e falou Olha, não tinha jeito, não tinha um candidato. Você vai disputar, mas não tem problema. Mesmo que você perca, não tem problema nenhum. Eu tive 1.824 votos. Foi o terceiro mais votado. Olha! O primeiro foi o José Queda, já falecido. Os Isaías Daibem, segundo colocado pelo MDB, já falecido. O Queda era pela Arena. E eu, pelo MDB, fui o terceiro mais votado. E por que essa projeção? É pelo rádio? Veja bem, olha... A sociedade de São Vicente de Paulo é uma sociedade que agrega várias conferências vicentinas, né? E eu acredito que a minha vida religiosa me ajudou muito. A vida esportiva me ajudou muito. Eu não tinha lugar pra jogar, Sidney. Eu joguei no Corpo de Bombeiro de Ezequiel Ramos, em que a quadra era de asfalto, rapaz. Eu só tinha de proteção uma joelheira. Não tinha essas proteções que hoje tem, né? Luva, esse negócio todo e tal. Era tudo na base da loucura mesmo. A gente fazia por amor. E você... E tinha muitas amizades. O esporte me deu muitos votos. O Vicente de dar muitos votos. A minha religiosidade também deu muitos votos. Eu participei praticamente de quase todas as coordenações possíveis que tinha dentro da paróquia. Eu cheguei a participar, né? Então tudo isso ajudou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, Sérgio. Mas vamos sair daí, não. Já, já, mais um bloco com o Sérgio Purini. Estaremos já, já de volta. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até um milhão de reais e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC em todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Despertar, nesse papo agradável, instrutivo, saudosista com o Sérgio Purini. Sérgio, eu já perdi as contas aqui das suas profissões e habilidades, viu? Você trabalhou em farmácia, você trabalhou em rádio, numa época que você tinha que fazer a escuta para redigir as notícias dos jornais da rádio. Você deu aula também de rádio, trabalhou em TV, trabalhou ou não, trabalha em TV. E foi 16 anos vereador de Bauru. E depois você me conta toda essa vida como atleta. E eu quero saber como é que você encontra tempo para ajudar os vicentinos. Pois é, eu acredito que quando eu fiz o cursílio, que era só para casados, o único solteiro era eu, eu fiz o 49º cursílio, fiz também o movimento escalado, que era o movimento da juventude, só podia fazer com 18, fiz com 17. Com os vicentinos, com 12 anos de idade, nós estávamos famílias carentes, né? E levávamos o que nós chamamos de vale para essas famílias, para depois elas retirarem do dispensário. E ainda depois da entrega do vale, Sidney, a gente ainda tinha um grupinho de jovens que saía com uma maletinha do lado do vale, dava a palavra, promovia a família, etc. E depois nós íamos ainda ou na quadra da Vila Dutra ou na quadra da Fafil, que era aqui no Colégio São José, antes de mudar lá para a USP. Rodrigo Isalves. Da Rodrigo Isalves, para jogar futebol de salão. Você me pergunta como é que arrumava tempo. Então, no Cossilio, nós recebemos um livrinho chamado O Peregrino, e lá estava escrito Tempo é questão de preferência. Ah, está certo. Então, está dada a resposta para você. Sérgio, nós... A TV, eu comecei... Ah, isso. Meio acidental, Sidney. Eu fui visitar um colega que era do rádio e que fez a campanha de um político. Você se lembra o nome dele? Era o Léo Freitas, que era o meu colega da rádio, e o político era o Iso Filho. E eles fizeram o pagamento, o Iso Filho fez o pagamento para o Léo e o Jefferson, que fazia a parte de edição, essa coisa toda, trabalhava na Globo na época, com o equipamento. E esse equipamento eles levaram para a NET. Lá tinha o Renato Cardoso, que cuidava... Renato Senes Cardoso? Renato Senes Cardoso e a Cássia. Como ela mudou o sobrenome, eu vou ficar só na Cássia, só. Aquela morena de olhos claros e tal. E eu lá conversando com o Léo, uma visita informal, de amigos, de colegas, de rádio. Ele falou assim, Sérgio, eu estou aqui como diretor artístico, rapaz. E nós temos um espaço aqui para um programa. Você não quer pegar um programa aqui para fazer? Fala, você sabe que meu campo é rádio, né? TV eu nunca fiz. Não, olha esse folhetinho da Unimed aqui, ó. Aqui fala que tem um médico que ele tem... Cuida de imagens e tal, esse negócio todo, na medicina. E o hobby dele é fotografia. Você podia fazer o programa personalidades. Por que personalidades? Porque você vai falar da persona profissional e da persona do hobby. Fala, tudo bem, ué. E foi por aí que começou. E foi por aí que começamos. Aí, o canal da NET, que chamava Canal Cidade, ganhou um prêmio da revista Atenção. Aí, a Cassi chegou para mim e falou assim, Sérgio, por que você não dá uma adaptada aí no seu programa aí e vai lá na entrega dos prêmios e faz o dentro do programa, já que é personalidades, você entrevista os que ganharam os prêmios. Olha. Falei, é interessante. Você deve ter entrevistado o Richard Simonetti quando ganhou algum prêmio lá. Devo, devo, devo. É, porque isso foi em 1996, acho, mais ou menos. Sérgio, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria que você contasse para a gente. Olha, esse personalidades ficou 23 anos no ar. Nós passamos pela NET, Canal Cidade, passamos pela TV Prevê, quando o Duda estava vivo ainda, passamos pelo SBT, Centro-Oeste Paulista, passamos pela TV Com, TVC e acabamos 23 anos depois encerrando o programa lá na FIB, onde eu fiquei 16 anos com o programa Case e hoje temos o programa Sérgio Purini. Olha, pelas minhas contas, você já passou de 100 anos de idade, viu, Sérgio? Sérgio, nós estamos chegando ao final do programa, eu queria que você encontrasse um tempinho aí para nos contar, nesse tempo que nos resta, algum caso pitoresco aí da sua vida, da sua carreira. Olha, temos vários, né? Mas um, assim, bastante interessante é em relação à participação política, né? Você me perguntava fora do ar aqui como é que era meu relacionamento com o Roberto Purini. teve as primeiras sessões que nós tivemos foram, assim, sessões bastante conflitantes, né? Por quê? Porque era primeiro mandato meu, eu acreditava que eu tinha que me apresentar no plenário quem era o Sérgio Purini. Então eu caí na besteira de falar que eu trabalhava no rádio e tinha facilidade de falar, mas que eu não queria que fosse essa a marca que eu deixasse um legislativo. Aí o Daniel Costa veio logo depois de mim e me desceu o cacete. E aí o colega do lado falou assim, ó, fica de pé porque ele vai vir e é bem provável que te dê um tapa na cara. Eu falei, mas por quê? Ele fez isso já com o cabiquíni, já. Aí eu levantei, ele chegou perto de mim, bateu no meu ombro e falou assim, gostou? Eu falei, pô, mas você só meteu o pau em mim e eu vou falar que eu gostei? Não, mas você vê como que eu usei de firmeza na minha fala e tal. Vamos tomar um cafezinho? Tríplice fraternal? Aí fui começando a aprender, então, que o Isaías Daibem falava na tribuna, que a tribuna é um verdadeiro palco. Você é uma pessoa na tribuna e outra pessoa no seu dia a dia. O Daniel Norcoz foi meu aluno na faculdade de Direito. E eu até me espantei quando ele se candidatou e parece-me que foi até presidente da Câmara, né? Pois é, pois é. Só que uma vez ele entrou mal porque ele quis ter um bate-boca lá com o Walter Costa e o Walter foi buscar uma arma no carro e falou assim, repete o que você falou pra mim. Aí, então, a coisa ficou diferente. Chegamos ao final do nosso programa. Nossos microfones e câmeras para as suas palavras finais. Só pra encerrar do Roberto, ele pediu pra que eu não o defendesse mais porque tinham falado mal dele como deputado e eu, como sobrinho, achava que era mentira aquilo e eu tinha que defendê-lo. E o pessoal que era mais velho que eu, de Câmara, e de idade também, porque eu tinha 21 anos quando eu fui eleito vereador. Até hoje, não acredito nenhum vereador mais novo que eu que tenha sido eleito. E ele falou assim, olha, Sérgio, cuida da tua vida como vereador que eu cuido da minha como deputado. Falei, perfeitamente. Então, quando a gente ia entrevistá-lo na rádio, era deputado Roberto Purini está aqui no nosso programa, me faz um carinho, está aqui no programa Coisas Nossas, está aqui o professor Roberto Purini. isso publicamente. Aí depois ia na casa dele, na minha casa e tal. E aí era tio para cá, subindo para lá e tal. Mantendo uma certa distância, né? Mas tivemos, até ele sair da política e até eu sair da política, nós tivemos essa distância. Muito obrigado pela sua presença, Sérgio. Eu é que agradeço. Mais um pouquinho pude contar da minha história aí. E agradecemos a você pela audiência. Na próxima semana, estaremos de volta com mais um programa Despertar com o assunto do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho